E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Eu não tô em meio a guerra, mano. Calma, eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar. Só que não importa, aqui é sem ladainha. Mas tu acaba minha história, difícil é fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Nós já sabemos só contra nós mesmo. Realmente, nós o arrogante também não quero ser. Mas se eu quisesse, pedi uma dica pra você. Mas tá aí, espera que eu vou falar. Agora o teu espelho tá quebrado, é 7 anos de azar. Tudo eu venho a te ensinar, pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade, também é o dobro da atividade. Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai. Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle. É uma dica de freestyle. Mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade, nunca vai provar. Se aqui tá bom em dica, então bão de MC. Me dá uma dica de como ir embora daqui. Primeiro é só você, colocar o nome na lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraça a asa. Eu te indico como sair, a porta é a sermentinha da casa. A sermentinha da casa, deixa que eu vou falar. Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá. Esse é o MC, poxa, tá na improvisada. As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada. Pode crer, isso eu entendi. Mas você bateu da trave, bateu tua nave. Nem de fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, no fim, você que mostrou tua própria perpotência. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Baixa a nave, enquanto eu faço tempo esse clima. Já que esse era o papo do round, não é vacilão. Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão. Palmas, família! Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no Kanoi, meu solo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que ela tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe, meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe, conduta. Mentira, no caso, é você. Corta, bigode e de perna curta. Aqui, cê sabe, se dói. Esse cara é muito louco, mano. Eu falo a verdade, que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro? Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom, porque com ele disse, tô doacei fedor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é a que meia adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então vê essas coda que é uma campeona com você. Você tem muito para ensinar e é muito para aprender. Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água. Aqui é o que serve pra sujeira. Então agora eu tava com você, meu parceiro. Então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira. Pra bem-me pra esse tapete. Sempre ganhei de você, no caso de estúdio. Sempre eu joguei rindo. É por isso que a verdade, como barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, revelação do ano. Não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça. Palma, sua mulher, solta a mão, família. Só rindo a rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento. Falou liga pesada. E infelizmente tu nunca ousaste a força do teu pensamento. Mano, eu prossigo sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso. E com a minha fé grande, eu aprendi a mover montanha. Ô, afinal, eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem, mantém. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você. Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica neles. E a carrabuza serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu vou sentir também. Olha mano, que bagulho doido. Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar. E a dor que ia te sentir, eu vou fazer tu sentir o outro. Vamo! É por isso que na minha frente, mano, eu tenho uma neta. De puta e de sandália, só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Vamo! Mas você acha que cê rica? Tá ligado, meu parceiro? Que você não sustenta o que cê fala. Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne. E você pulasse na bala. Pra mim, você não vai arrumar nada. Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua. Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. Vamo! 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 A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue. É por isso que eu não corro o perigo. Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara. Que é melhor morrer por um alívio que vai matar um inimigo. Mano! Dá bala no besteira. Olha o que se lhe fala da situação. Se tu saísse ali e eu mereci o tiro. Tu não ia tentar salvar a vida de magrão. É por isso que eu salvaria a vida do magrão. Tá ligado, truta, que eu já sou underground. E pra mim, você é uma fraude. Eu já tô salvando a vida dele. Tô aqui no terceiro round. Então pega o seu cara, puxado. Eu só dou papo reto. Eu já tô pegando, eu sou puxado. Que o beat vai droppando, eu tô caminho no caminho. Até porque sua peita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo. Também ouvi seu rap. Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft. Não é isso não, meu mano. Adiante, tá cheio de quadradinho. Que a conexão com o funk não é não. É sério, eu melhor a situação. Daqui eu parto pro funk. Encosta no meu pião. Encosta no meu pião. Que eu tô na situação. Um salve pra Zona Sul. Que é o passinho do magrão. Que é só pro ESP. E siga que o rima longe não vai dar pra você. O passinho do magrão é o mando que é muito maneiro. Uma fala pro WM é perdão do Rio de Janeiro, né não? Enquanto eu faço rap na viela. Tia Máximo mandando o passinho do menor da favela. O Rio de Janeiro é um brilho. Meu parceiro, se esse esconde. Eu dou beijinho no ombro. Que o recalque passa longe. O KQ me sinto em casa. O KQ é o WM e deixo um salve pra dar. Cê falou que eu sou recalcado. Mas eu boto o pé. Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike. Cê é muito fraco. Não tem por que ter recalque. Salve Tiago Ventura. Que eu trago no argumento. Tô de ventes que eu sou tiga. O chute é de 300. E agora você caga. Eu já pego no microfone. Então cê merece mesmo, pai. Tá na moral. Essa rima foi de moleque. Outro MC no cula do Tiago. Pra combinar com o do rap. Porra. Quando eu faço rap. Pode pá. Hoje eu vou te atropelar. Lá adiante ele te bancar. Venceu. Venceu. É melhor que a Tranquilo tá ligado. Que eu vou fazendo o dia improvisado. E vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar. E você tá pronto pra morrer. As ideias em vídeo eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela. Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final. A final já é a final. Eu tô na linha de chegada. Aê. Você não entendeu. Por que você não representou a improvisada. Salve pra você e um salto pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tranquilo meu parceiro. Mas se você acha que você já ganhou. Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente você tá na linha de chegada. Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. E agora eu vou só pra você. Tá ligado meu parceiro que você é vacilão. Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução. Na sua pista eu sou um caminhão na contramão. Você é um caminhão na contramão. Mas na hora meu irmão. Já perdi o interesse. Por que na rima eu virei um receptáculo. E já pulei obstáculos maiores do que esse. Olha. Você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista. Não desmere essa conquista. Por que eu sou medalhista. Hoje o ouro tá no meu peito. Você morou parceiro. Mas você tá ligado o que você falou. Que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte. E fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Vem geral. Vem geral. Vem geral. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro. Eu limpo com desinfetante. Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui é falso. Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou. Mas se você passou o desinfetante. Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinfetante. Eu limpo com água. Eu falo que tu é um inseto no meu para-brisa. E eu sou um paciente. Eu não gasto o desinfetante. Tá ligado ao meu parceiro. O que eu faço acontecer. Só vou jogar água. Que você é um inseto no meu para-brisa. E a docento do vento leva você. O vento leva meu. Então tá bom. Então tá bom. Ele falou que o vento me leva. Mas eu abro essa conversa. Meu mano. Você perdeu. Você não sabe o que aconteceu. Você se fudeu. A vida tá até pilotando. Mas o piloto sou eu. Aí. Você falou que o vento me leva. Aí humildemente pra você tá complicado. Porque tem um adversário grande na sua frente. O vento teve que levar. Porque não teve capaz de prato. Porra. E aquela esposa. Palma, família. Palma, família. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5. Ou até um top 15 MCs. Que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima, sua olhada aqui.